Olá, galera! Com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, aula 183, Geometria Parte 2. Eu vou continuar aquele assunto de duas retas cortada por uma transversal, beleza? Deixa seu joinha aí, tá bom? Se inscreva no meu canal, eu quero chegar a 10 mil inscritos, que eu já estou passando de 5 mil, beleza? Me ajuda aí, tá bom? Então vamos lá! Sem mais, vamos continuar o assunto que eu já havia feito uma aula e vou continuar o assunto, tá? Bom, aqui no exercício 1, estou levantando a folha grandão para vocês visualizarem. E aí, perceba aqui que esse ângulo aqui, x, é o mesmo que 130 graus. Por quê? É uma referência que eu tinha feito na primeira aula, esse é o ângulo A e esse é o ângulo F, tá? São alternos internos, eles são congruentes. Então, sem muito cálculo, o primeiro exercício já está resolvido, x igual a 130 graus. Galera, esse tipo de exercício é o tipo de exercício que pode estar caindo para vocês em sala de aula. Então, vocês vejam meus vídeos e os exercícios se baseiam, similares ao que você tem em sala de aula. Ajuda muito a resolver, tá bom? O item B também, eu tenho aqui um ângulo x e um ângulo de 60 graus. Também, eles são congruentes pela regra, tá? Então, aqui ó, x igual a 60 graus, tá? Não tem cálculo, é só definição, tá? Tá aqui ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Se você colocar esse ângulo nessa parte de cá, tá? Você pode analisar ele e classificar como OPV, oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. Ele está aqui na parte de cima, tá? Na parte externa entre as duas retas, mas o x vale 60 graus, tá bom? Vamos para o próximo exercício, tá? Deixa seu joinha aí. Bom, aqui no item C, exercício 1, né? Item C, tá? Então, eu tenho aqui um ângulo de 2x mais 15 graus. E aqui eu tenho 3x menos 15 graus, tá? Tá bem visualizado aí. Então, esse daqui, ó, percebe que esse ângulo aqui é igualzinho a esse, só está em posição diferente, tá? Então, 2x mais 15, então eu tenho aqui 2x mais 15 igual a 3x menos 15 graus. Tudo bem? É só resolver a equação básica, tá? Então, você joga para cá 2x, continua aqui, esse 3x vem negativo, igual a menos 15, menos 15 graus. É uma soma de negativos. Portanto, menos x é igual a menos 30. Você multiplica por menos 1, você chega em que x vale 30 graus. Tá aqui, ó, de forma prática e objetiva. Estou levantando a folha, tá? Visualiza o que foi feito até agora. Beleza, galerinha? Bom, aqui embaixo, o que eu tenho aqui? Vamos analisar. Eu tenho um ângulo, né, de um lado e do outro. Olha só, esse ângulo aqui, ó, esse aqui também, ó, é o mesmo caso da primeira página. O A é igual ao F. Então, são ângulos congruentes, tá? Então, simplesmente, eu faço, aqui eu vou fazer grandão aqui, ó, 5x menos 12 igual a 3x mais 48 graus. E resolvo a equação básica, a montagem do exercício é esse daqui, tá bom? Esse aqui, galera, é um assunto de sétimo ano, tá bom? 5x menos 3x vale 48 graus mais 12 graus. Passei o 12 negativo da esquerda para a direita, troquei o sinal. 5x menos 3x resulta em 2x. 2x igual a 60 graus, portanto, x é igual a 60 dividido por 2 e eu tenho o resultado que x vale 30 graus. Então, tá tranquilo até agora. Tô levantando a folha para vocês observarem o que foi feito, tá? Vamos partir para mais um exercício. O item E desse primeiro exercício, tá? Eu tenho o ângulo 6x menos 15 e o ângulo 3x mais 15. Galera, perceba que esse é suplementar a esse, ó. São ângulos suplementares. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar 6x menos 15 graus mais 3x, né? Mais 15 graus igual a 180 graus. Suplementar quer dizer, são ângulos que somando resulta em 180. Então, eu vou ter que 9x mais 15 com menos 15 dá zero. 9x igual a 180 graus. Eu vou ter na linha de baixo que x é igual a 180 graus dividido por 9. Portanto, o x vale 20 graus. Mais um passo a passo resolvido de forma fácil e objetivo no canal Matemática de Forma Fácil. Se você tá gostando, deixa seu like aí. Bom, esse daqui é a mesma situação. Esse é suplementar a esse. Ou seja, a soma dos dois ângulos resulta em 180 graus. Então, vamos fazer aqui, ó. Tem bastante espaço. Eu vou impor que 2x menos 7 graus mais 3x mais 17 graus resulta em 180 graus. Tanto faz esse na frente ou esse na frente, tá bom? Então, eu vou somar 5x menos 7 graus com mais 17 graus dá mais 10 graus igual a 180 graus. Então, eu tenho na linha de baixo que 5x é igual a 180 graus menos 10 graus, né? Então, 5x na linha de baixo vale 170 graus. x vale 170 graus dividido por 5. Portanto, meu x vale 34 graus. Beleza, galerinha? Então, é só pra achar o valor do x. Se você quiser substituir, você tem esse ângulo aqui. 2 vezes 34 dá 68, tá? 68 menos 7 resulta em 61, tá bom? Olha só. 2 vezes 34 dá 68. 68 menos 7 dá 61. A mesma coisa você substituindo aqui, tá bom? Mas é só pra achar o valor do x, tá resolvido aí. Tô levantando a folha, veja o passo a passo que foi feito nos dois exercícios, tá bom? Bom, aqui o item A do segundo exercício. Eu dei uma separadinha, fiz exercício 1 e 2 com pelo menos 5 exercícios diferenciados. Então, aqui, galera, eu vou ter o quê? Esse ângulo é congruente a esse, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui um ângulo de 6x menos 80 graus, tá? 6x menos 80. E aqui eu tenho 2x mais 40. Então, eu faço aqui 6x menos 80 graus é igual a 2x mais 40 graus. Resolvo a equação. 6x menos 2x igual a 40 graus, né? Mais 80 graus. Então, eu vou ter que 4x é igual a 120 graus. Eu vou ter na linha de baixo que x vale 120 dividido por 4. Portanto, meu x vale 30 graus, tá bom? Aí, ó, mais um exercício resolvido, passo a passo. Tô levantando a folha, tá bem grandão, né? Pra que vocês possam visualizar melhor, tá bom, galerinha? Deixa seu like aí. Bom, o exercício 2b determina as medidas desconhecidas, dado que y menos z é igual a 20 graus. Então, perceba, ó, tem um... Se você notar esse mais esse mais esse, tem que resultar em 180 graus porque é uma meia circunferência. Só que foi imposto que y menos z é igual a 20 graus. Então, olha só, olha o tipo de exercício que é. Tô levantando a folha grandão, tá? Y menos z vale 20. Então, o que que eu faço? Eu monto um sisteminha, ó. Vem comigo. Y menos z igual a 20 graus. E olha só que legal. Eu somando y mais z mais 60 tem que dar 180. Olha só aqui que vai ficar. Y mais z mais z igual a 180 graus. Dá pra mim resolver assim? Não dá. Então, o que que eu faço? Na linha de baixo, ó, eu vou montar o sistema de novo. Y menos z igual a 20 graus. Beleza? Vou passar esse 60 pra cá, ó. Y mais z igual a 180 menos 60. Então, olha só. Já dá pra mim cortar o z. Então, eu vou cortar o z. Vou somar aqui, ó. Vem comigo, ó. É 2y. Olha só, galera. Então, 2y é igual. Olha só. 180 menos 60 dá 120. Com mais 20 vai dar? É 140. Então, eu já fiz direto aqui, ó. Mas tá bem indicado. De novo. Quem não entendeu, ó. 180 menos 60 dá 120. 120 mais 20 dá 140. Então, meu y é igual a 140 dividido por 2. Meu y é igual a 70 graus. Beleza? Bom, já que eu tenho que y vale 70, eu posso jogar nessa expressãozinha aqui pra mim achar o z. Então, ó, y menos z igual a 20 graus. Então, já que meu y vale 70, 70 menos z igual a 20. Então, menos z é igual a 20 graus menos 70 graus. Meu z, menos z vale menos 50. Multiplico por menos 1. Encontrei que z vale 50 graus. Tá bom? Tá aí, ó. Vamos ver o que que faltou aqui. x, y, z. Bom, se eu tenho z e tenho y, o valor de 70 com 50, falta esse ângulo aqui. Beleza? Vamos achar agora esse ângulo que é x. Então, vem comigo, ó. Bom, esse ângulo aqui, ó, eu tenho que também, né, se eu somar z mais y mais x tem que dar 180 graus. Eu vou fazer, deixa eu escolher um lugarzinho, vou fazer aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, mas vem comigo que eu vou explicando. Então, x mais y mais z tem que dar 180 graus. Tá bom? Então, x mais 70, mais 50, igual 180. Então, x vai ser 180 menos 120, beleza? O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz que tá meio apertado, mas eu vou levantar a folha, ó. De novo, x mais y mais z é igual a 180. Então, eu tenho que o y é 70 e o z é 50. Então, eu fiz x mais 70 mais 50, igual a 180. x é igual a 180 menos 120. Meu x é igual a 60 graus. Ficou um pouco apertado, mas olha só que eu vou levantar grandão aqui, ó. Tá aqui o valor do x, 60, o y 70 e o z, 50. Tá bom, galerinha? Vamos pra mais exercício aí no meu canal, ó. Tá bom? Bom, aqui é o seguinte, ó. Eu vou levantar grandão. Eu tenho esse ângulo x, y e z. Tenho aqui 120 e tenho 140. Tá bom? Então, é o 2c. Então, o que que eu vou fazer? Olha só. Eu tenho que aqui, esse externo vale 140. Aqui é 40, beleza? Esse ângulo aqui vale 40. Interno, ó. Esse daqui, 40. Esse daqui é 60. 120 com mais 60 vai dar 180. E o z, olha só, aqui é 60. Ó, vou levantar grandão. Ó, vou explicar. Aqui vale 40. Aqui vale 60. São 100. O z tem que ser 80. Então, o z, o z é igual, olha só, 80 graus. Pronto. Achei o z, tá? Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu achei o z que vale 80, né? Eu tenho o x, esse daqui, né? Então, veja bem. Se o z vale 80, vamos analisar aqui, ó. Esses três tem que resultar em 180. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui 80. Vamos lá, vamos compreender melhor aqui, ó. Esse daqui, ó, esse daqui, vamos lá, o x, ó, olha só. Esse daqui é externo. E esse daqui é o complementar dele, suplementar, perdão. Esse daqui, o que tá faltando é o suplementar. Então, esse vale 40 e o x também vai valer 40 porque ele é oposto pelo vértice, ó. De novo, esse daqui, esse ângulo que não está me pedindo, ele é suplementar desse daqui que é 140. Então, esse daqui é 40. Esse é 40, o x automaticamente, como é OPV, vale 40 graus, tá? E, agora, falta quem? O y. Eu somando 80 de z mais 40 desse ângulo que não foi pedido, mas está junto aqui, dá 80 com 40, 120. Portanto, o y vale 60 graus. Por definição, tá? Y vale 60 graus. Não deu muita dificuldade, nem teve muito cálculo para fazer. Tudo bem? Voltando, reexplicando, aqui é 40, 140 mais 40 dá 180, aqui é 120, aqui é 60, 40 com 60 dá 100, o z vale 80, beleza? Esse ângulo que não está pedindo, ele é suplementar do 140, então ele vale 40. Ele é OPV com x, então, por definição, x vale 40, o z é 80. Somando esses três ângulos, falta 60 para completar, então, o y vale 60, tá bom? Agora, olha só o d, vamos analisar o d direitinho, tá bom? O d é o seguinte, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo z, esse ângulo de 120 e o ângulo z são suplementares. Então, o z é 60 graus, tá bom? O z é suplemento de 60 graus, então, z, aqui, ó, z é suplemento, suplementar de 120 graus, tá aqui, ó, tá bom? Vamos lá, agora vamos analisar aqui, o y, o y, esse daqui, ó, esse daqui é suplementar do ângulo de 45 graus, tá bom? Então, 45 com mais y tem que dar 180 graus, então, y igual 135 graus, tudo por definição, ó, y, z, beleza? E o x, né, o x tá aqui, ó, o x tá aqui. Bom, de forma mais fácil, como que eu vou explicar para que vocês possam compreender, tá bom? Então, veja bem, o x, aqui eu tenho 45, o z vale 60, então, 60 aqui, 60, aqui, vai, aqui, 45, e esse daqui é OPV a esse ângulo aqui, então, y vale 135, tá bom? 135, então, o x é o ângulo oposto a esse, tudo bem? Então, olha só, 45 com mais 60 vai dar 105, tá? Então, 105, esse ângulo aqui, o x vale, portanto, x igual a 75 graus, que é o que falta para complementar o ângulo de 180 graus, tudo bem? Então, vamos lá, eu fiz aqui que o z é suplemento de 120, o y é suplemento de 45 graus, e o que tá faltando aqui, o x vale 75 graus. Tá aí, ó, levantando a folha grandão para que vocês possam compreender. Estou levantando e deixando um tempinho para que vocês possam entender. Bom, no exercício E, eu vou fazer também como um sistema. Olha só, eu tenho aqui y mais 20, e aqui 5y menos 80, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Esse daqui é suplementar a esse, então, eu faço aqui y mais 20 graus, mais 5y menos 80 graus, igual a 180 graus, beleza? Então, eu vou ter aqui 6y menos 60 graus, igual a 180 graus, tá bom? 6y é igual a 180 graus, mais 60 graus, 6y igual a 240 graus. Portanto, y é igual a 240 graus, dividido por 6y igual a 40 graus. Já descobri o valor do y, é somente para eu descobrir o valor da letra, tá? Então, y, y igual a 40 graus. Depois desse lado, a mesma coisa, tá? Esse é suplementar a esse, então, eu faço aqui x mais 20, mais 3x mais 40 graus, igual a 180 graus, tudo bem? Então, eu vou ter aqui 4x mais 60 graus, igual a 180 graus, 4x é igual a 180 menos 60, 4x vale 120 graus. Isso implica que meu x vale, 120 dividido por 4 vale 30 graus. Pronto, achei o valor também do x. Então, o x vale 30, 30 com mais 20 dá... Aqui, ó, x vale 30, 30 mais 20, 50. Então, 50, o y vale 40, com mais 20, 60. 50 e 60, 110. O z, portanto, vale 70 graus. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Então, olha só, eu tenho aqui x mais 20, mais y mais 20, mais z, igual a 180 graus, tá? Então, aqui eu tenho 40 de x, não, 30 de x, perdão, 30 de x, 30 mais 20, mais 40, mais 40, mais z, igual a 180. Então, ficou assim, ó, tá aqui, ó, 30, mais 20, mais 40, mais 20, mais z, igual a 180. 50, 90, 110. Então, 110 mais z, igual a 180 graus. Z, vai ser 180 graus, menos 110, portanto, meu z vale 70 graus. Tá aí, galerinha, ó, z valendo 70 graus. Então, z, 70, y, 40 e o x, 30. Tá bom, galerinha? Tá aí, se alguém tem dúvida, volta o vídeo ou escreva nos meus comentários, se ficou alguma dúvida no vídeo. E eu estarei respondendo a todos. Galera, fiquem todos com Deus e abraços.